O Setembro Amarelo é o mês do combate ao suicídio. É um tema que traz constrangimento, traz muita dor, traz muita culpa. É uma das causas de morte mais importantes entre jovens. O suicídio ainda atinge qualquer faixa etária, atinge adultos, homens perto dos 50 anos, mas existe uma preocupação muito na época de hoje do risco de suicídio entre meninos e meninas perto dos 20 anos. É uma situação bem delicada. Geralmente essas pessoas se fecham e esse é o maior problema. A gente acaba não sabendo quem realmente está precisando de ajuda. Os motivos de alguém cometer suicídio são os mais diversos. Na maioria das vezes está ligada a uma doença que é a depressão, mas não é só isso. Depende de vários outros aspectos, depende de questões ligadas à personalidade, questões genéticas, questões sociais, uso de drogas, bebida, época da vida, época que a sociedade está passando. Então são vários fatores, mas geralmente isso tudo se soma e reforça aquele componente depressivo e a pessoa acaba então cometendo um ato contra a própria vida. Uma pessoa deve procurar ajuda quando percebe que existe uma tristeza que é desproporcional, que aparece sem motivo, em situações que você não deveria estar triste, ou quando você vê que você não sente mais prazer em situações habituais que te traziam felicidade ou tranquilidade, ou quando você então passa a falar mais sobre morte, sobre o fim da vida, sobre que a vida não tem mais sentido. Isso em relação a você. Ou então você vai identificar isso em outra pessoa, né? Você percebe que o seu parente, seu irmão, seu primo, seu amigo da escola, ele está diferente, ele está mais negativista, ele não se cuida mais, a mulher deixa de se maquiar, a pessoa pode deixar de tomar banho, deixar de se alimentar. Então são vários elementos aí. É um alerta, é uma luzinha que você falou, pode ter alguma coisa errada aí, vou tentar ajudar. Como ajudar uma pessoa nessa situação? Se aproximar através da conversa, do diálogo, para tentar identificar o que realmente está acontecendo. Às vezes é alguma situação que você pode conseguir administrar. Ficou ali muito preocupado, acha que a situação é delicada, procure ajuda de um profissional. Alguém da área de saúde mental, médico, psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional. Às vezes pode procurar o clínico geral mesmo, ele vai saber já te orientar e já dar um encaminhamento geral. Existe, por exemplo, em Campinas, o pronto-socorro de psiquiatria do Hospital da PUC. Estão situações mais graves, o paciente já vai direto para lá. E aconteceu, chegou em casa, viu uma situação inusitada, a pessoa às vezes tomou um monte de remédio, você tem a dúvida que a pessoa pode ter acabado de tentar suicídio. Chama o SAMU, eles de imediato já vão ali, já vão levar para algum serviço de urgência e fazer tudo o que vai fazer para salvar aquela vida. Eu e a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas apoiamos essa causa. Faça a sua parte, cuide-se, cuide de quem está próximo e compartilhe essas informações.